Olá pessoal, eu sou Hétor e este é o meu canal. E a galera pede para falar sobre Plutão, então vamos falar do planeta anão. Senta aqui que vamos conversar sobre esse trem bacana. Plutão foi descoberto em 1930 e foi considerado como sendo o nono planeta do Sistema Solar. Mas aconteceu alguma coisa com esse planeta. Ele foi rebaixado, mas não só de rebaixamento vivem nossos astros. O asteroide Ceres, localizado no cinturão de asteroides, teve sua patente levada a planeta anão em 2006. Elvis, descoberto em 2003, mais ou menos do tamanho de Plutão. Em 2006, a União Astronômica Internacional fizeram o debate. Elvis é planeta? Outros diziam. Planeta anão. Então, resolveram classificá-lo como planeta anão. Lembrando que essa classificação não é aleatória. Planetas anões possuem características distintas de planetas. E Plutão é um planeta anão, assim como Ceres, Ares, Halmeya e Mac-Mac. Plutão é menor do que a nossa lua. O céu plutoniano é azul, possui montanhas e também a neve por lá. Porém, a neve é vermelha. Detalhes esses desconhecidos até antes da missão New Horizon. A sonda que finalmente alcançou o planeta anão em 2015, após 11 anos de viagem. Na verdade, quando essa sonda foi lançada aqui da Terra em 2006, Plutão era planeta. Distante do Sol, cerca de 5,9 bilhões de quilômetros. 40 vezes mais do que a distância da Terra ao Sol. O ano em Plutão demora 248 anos terrestres. Em um dia, 153 horas. Quando o Sol nasce por lá, ele demora para se pôr. Plutão não possui anéis, tenho certeza. Se você quiser morar em Plutão, esqueça. Teria que resistir a um frio extremo de menos 228 graus Celsius. Variando a menos 238 graus Celsius. A luz solar demora 8 minutos para chegar na Terra. Em Plutão, ela demora cerca de 5,5 horas. Ou seja, a distância em anos-luz do Sol até Plutão é de 5,5 horas-luz. Ao meio-dia em Plutão, quando o Sol está em sua linha do Equador. O que é quando ele brilha mais do planeta anão? É igual ao nosso pôr do Sol da Terra. Ou seja, o astro-rei brilha 900 vezes menos do que aqui. De 1979 a 1999, Plutão experimentou o seu mais novo periério. Que é a sua posição na órbita mais próxima do Sol. Mais próximo do Sol significa que está mais iluminado. Porém, não o suficiente para ser visto da Terra a olho nu. Hoje, Plutão apresenta uma magnitude de 14,21. Difícil de ser observado até mesmo por telescópios. Precisaríamos de grandes telescópios para vê-lo. Plutão não pode ser planeta. Ele possui uma órbita totalmente diferente das demais. Grandemente inclinada. Que, de vez em quando, resolve invadir uma outra órbita. A órbita de Netuno. Como o Sol é visto em Plutão? Para isso, vamos falar sobre diâmetro aparente. É a medida em graus do ângulo de um astro observado por um observador. Seja esse círculo um astro, traçamos duas retas desde sua extremidade até o observador. O ângulo formado é o que chamamos de diâmetro aparente. O Sol de Plutão é uma estrela de magnitude menos 19. O diâmetro aparente é cerca de 1 minuto de arco. Na Terra, é cerca de 31 minutos de arco. Em se falando de luas, Plutão ganha bonito da Terra. Possui cinco delas, todas orbitando majestosamente em torno de seu pequeno astro. A maior lua de Plutão, Carote, possui cerca da metade do planeta anão. Juntos, eles possuem movimento único. Oibitam como um, abre aspas, planeta duplo, fecha aspas. As quatro demais luas de Plutão são menores e todas irregulares. Nix, Hydra, Kerberos e Stick. Plutão é frio, muito frio. Grandes blocos de gelos de água deslizam sobre o coração gelado de Plutão, formado por gelos de nitrogênio. Se você morasse em Plutão, veria as estrelas do firmamento se porem ao leste, diferente da Terra. Enquanto aprecia a lua Caronte, praticamente move no céu, apresentando suas fases sempre no mesmo lugar de onde é visto. Dependendo de onde você estiver, veria sempre Caronte ou nunca veria? Caronte nunca nasce e nunca se põe. Isso porque Caronte orbita Plutão no mesmo tempo de sua rotação e apresenta sempre a mesma face para o planeta anão. Já Nix, outro satélite natural do planeta rebaixado, passeia pelo céu como se fosse uma estrela errante, às vezes sendo eclipsada por Caronte. Plutão não é planeta. Se fosse, de acordo com a teoria dos planetas rochosos e gasosos, estaria localizado entre Mercúrio e Vênus. Pois, segundo a teoria, planetas rochosos estão mais próximos do Sol e planetas gasosos mais distantes. Se você quiser ir à caça do planeta anão, vamos aos dados. No mês de maio, Plutão pode ser visto entre Marte e Saturno na consideração de Sagitário. No dia 1º de junho, estará próximo da Lua e no dia 28 também, assim como nas datas 22 de agosto, 18 de setembro, 15 de outubro, 12 de novembro e 9 de dezembro. E para vê-lo, você precisa de bons telescópios. E vou ficando por aqui. Você ouviu mais um vídeo do canal do Ettore. Deixe o seu like se você gostou, deixe o seu comentário e inscreva-se nesse canal para não perder os demais vídeos. E até a próxima. Fui! E agora vou observar Plutão. Ainda não é noite, mas eu espero. Agora são 8 horas e 5 minutos da manhã. Nunca estive em Plutão. Nunca mesmo. Ainda não é noite, mas eu espero.